O projeto de lei é de autoria do Executivo e trata sobre a criação do Sistema de Proteção Social Militar de Sergipe. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, mostrou-se positivo quanto à aprovação do projeto pelos colegas, já que, além de beneficiar as categorias, não trará prejuízos financeiros para o Estado. Há dois anos atrás nós já tínhamos preparado para que esse projeto pudesse chegar nessa casa, colocarmos a discussão dos colegas para aprovarem, que é o projeto de assistência social dos militares. Não tenho dúvida que é uma coisa que não traz ônus para o Estado e traz benefício para uma área que é tanto a ajuda do Estado de Sergipe que é a área militar, tanto a militar como a corpo de bombeiros. Então nós estamos aqui também com a Previdência. Vem junto com eles o doutor Zé Roberto, que é da Previdência, da Previdência, mostrando que não vai causar nenhum constrangimento ao Estado de Sergipe. Então nós temos aqui dizendo a ele que com certeza os colegas aprovarão tranquilamente para o bem da área militar que tanto faz para o Sergipe. Também participou da reunião o presidente do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima Andrade, que falou sobre a necessidade de aprovação do projeto, lembrando que a medida já funciona em outros estados do país. Na verdade é um projeto construído a várias mãos, que regulamenta uma decisão que já foi tomada em 2019 quanto da aprovação das novas regras de Previdência no Estado de Sergipe. Então essa legislação complementar para os militares, que tem um regime próprio chamado Sistema de Proteção Social, é algo que é necessário, já está sendo feito nacionalmente em todos os estados e nós, o Estado de Sergipe, estamos nos adequando a isso, dentro de regras que já são consolidadas, que na verdade garantem uma segurança jurídica maior aos militares do Estado de Sergipe. Uma das categorias beneficiadas com a possível aprovação da lei é a dos policiais militares. O comandante-geral da polícia falou que o projeto representa uma consolidação de direitos. Há dois anos a Assembleia Legislativa nos ajudou bastante fazendo essa previsão na Constituição Estadual. Então o momento aqui é de alegria, o momento é de trazer esse projeto aqui, agradecer a todos os que participaram, porque é um projeto construído a várias mãos, inclusive o Sergipe Previdência, oficiais e praças das duas forças, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, CEAD, PGS, Secretaria da Fazenda, mas principalmente registrar o nosso agradecimento ao governador Belivaldo Chagas, ao governo do Estado, que entendeu a importância desse projeto e está valorizando cada policial militar, cada bombeiro militar do Estado de Sergipe, mandando esse projeto para aqui. É a consolidação de direitos da Constituição Federal que colocam aqui, nesse momento, a partir de agora, vamos ter o nosso sistema de proteção social criado no Estado de Sergipe, adequado à nossa legislação. Então, parabéns a todos os policiais militares, a todos os bombeiros militares, porque nesse momento, esses direitos estão garantidos agora numa legislação específica. Representando toda a categoria dos bombeiros militares do Estado, o comandante coronel Alexandre Alves falou que a construção do projeto contou com a colaboração dos oficiais, tanto da polícia quanto dos bombeiros militares. O comandante também agradeceu o apoio dado pela Lese. Nós estamos muito felizes por esse momento histórico, por consolidar efetivamente o direito dos nossos militares quando são transferidos para a reserva remunerada. É um projeto do Poder Executivo, que foi construído às várias mãos, como já foi dito aqui, com oficiais e praças de ambas as instituições, e que, apoiado pela Assembleia Legislativa, nesse momento, a gente consegue vislumbrar já a execução disso junto ao Sergipe Previdência. Então, nós estamos gratos a toda a nossa tropa pela construção e, obviamente, ao governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, poder fazer valer esse direito dos nossos militares e que são direitos efetivamente merecidos. Além deste projeto que poderá beneficiar os bombeiros, a categoria tem outro projeto de lei a ser votado pelos deputados estaduais. Na segunda-feira passada, nós protocolamos aqui mais um projeto, que é um projeto também inédito no Corpo de Bombeiros Militar, a partir da separação com a nossa corrimã Polícia Militar, lá em 99, que é a lei que estrutura administrativamente o Corpo de Bombeiros, que ela apresenta um organograma, que ela apresenta o modo operando de cada unidade operacional e unidade administrativa, a corrigedoria, entre outras unidades da corporação. Portanto, mais um momento histórico, mais um momento que a gente entende ser importante para a instituição, para fazer valer o que já funciona. Então, junto com o sistema de proteção social, esperamos também essa aprovação e já temos todo o apoio daqui da presidência da casa, do deputado Luciano Bispo.